De novo Giovane, mais atrás ali o Marcio Alemão, rodou no Lucas, tentou de primeiro, explodiu no final Bola rolada no meio, tentou um tiro, explodiu na marcação do Kaique Cai ali o final, pegou nas partes baixas ali do final, hoje não tem virilha papão É final, mano, esse é um lenessim malé, malé, malé Que? Tava na França, manão, né? Porque agora eu peguei o técnico francês, né irmão? Já almocei com a Andressa no dia dos namorados É, esse negócio de francês aí Pergunta aí papão, pergunta pra ele aí, se pegou, se fez aquele melete É pra quem faz teatro esse negócio de francês aí, né? Finel, falar com o Finel aqui Finel, nem mereci malé, malé Pegou no saco, papi Aí quando faz amor depois, papi Aê, ô A mim é louco, Lucas, pai Ô Marião, já dá pra começar a pensar no bom, hein papai Eu tenho dois aqui na minha cabeça As duas mãos de bolas aí, hein? Goleirão Diego é o nome E o Vitão é outro nome, aí Vamos deixar desenrolar, falta dois minutos Falta jogo, hein, mano? Dois minutos é muito jogo ainda Rafael de Boituva, manda um salve pra família Santa Rita Manda o papi vir pular de paraquedas Paraquedas, o convite tá feito, papão Tá o convite feito, papai Vai lá pular de paraquedas, tio Tem coragem, papão? Eu não